Música Tiroturi Música Então até o momento a gente treinou Tenkan, Yidimi Mawari Sabaki Todos esses movimentos estão interconectados E agora vamos segurar por trás agora o Tiroturi Então é importante começar com o Kokyu Hon Então o Kokyu Hon Início Aí em vez de movimento Então Ficam no mesmo Rami Tanto a pessoa que está segurando Quanto a pessoa que está sendo segurada no início E aí torce e alonga as costas Então se posiciona no mesmo Rami Ou seja, os mesmos pés da frente para trás inicialmente Para executar esse movimento de torção das costas E alongamento Então começa com o mesmo Rami Aí faz o Kokyu Hon E entra e alonga as costas Então alonga as costas com esse exercício Vem segurando Posiciona no mesmo Rami Ou seja, de esquerda com a esquerda para frente, por exemplo Aí entra, gira e alonga as costas com esse exercício Vamos lá Música 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 Então, não é você que fica de trás costas com o seu parceiro Mas você é quem conduz para trás de você Música Música O mesmo Rami para começar Os dois por exemplo com a perda esquerda na frente Inicialmente para a entrada do movimento Música Música Veste de segurar Música No mesmo Rami E faz a entrada Música 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 Vai! Segura, desfame, coqueou-ho! Então, a mesma entrada de estilador e agora Ikyô, mobilização de Ikyô. Segura, fica no mesmo rami, Kukyô, e aí entra a entrada de Ikyô. Mesmo rami, Kukyô, e aí entra a entrada de Ikyô, e aí entra a entrada de Ikyô. E aí entra a entrada de Ikyô, e aí entra a entrada de Ikyô, e aí entra a entrada de Ikyô. E aí entra a entrada de Ikyô. Mesmo rami, as duas pernas para frente, Kukyô vou se posicionar atrás para sentar Ikyô. Agora vamos fazer o braço. Posicionar o pé, a praia dele para girar, e executar Ikyô. Então, a mesma pegada, mesmo rami, Kukyô, só que agora é eliminado. Ikyô, se posiciona exatamente atrás do parceiro para executar Ikyô, né? Posiciona Kukyô, se posiciona bem atrás para poder fazer Ikyô. O pé da Ikyô. E aí E aí O pé da Ikyô. Então, agora, Samkyo, a entrada é a mesma, o Shirotori, e a mesma entrada, só que agora eu vou começar. Então, existem algumas maneiras de se fazer a entrada, mas hoje nós vamos fazer dessa maneira agora, em que se pega direto para Samkyo, sem executar a entrada de Ikkyo inicialmente, então vamos pegar direto Samkyo, Mirimi, ou seja, a entrada, Tenka no giro, e mobiliza em Samkyo. Irimi, Tenka e Samkyo. Novamente a composição dos elementos passos. Então, mesmo aqui, um pouquinho rodo, já pega a mão pra Samkyo. Já está pronto para a mobilização. O Shirotori, né? O Shirotori agora, a entrada é a mesma, o Shirotori, posiciona o mesmo Rami, Kokyuho e o Shirotori. Observa a fluidez do movimento, não há paradas. O Shirotori, o mesmo Rami, Kokyuho. Já entra a posição de Shirotori. O Motei agora. Já se posiciona, vira para trás, para orar. Observa a fluidez, a continuidade do movimento, não há paradas. trabalhar com o cheio de Advisor, os Janos do dia, da guarantee, começando a intensificar uma oportunidade. Taz, queil minutinhos que juntos prayersam, senhoras e senhores. Tira o torio novamente e agora a corte gás. Tira o torio, já se posiciona a 90 graus parceiro, pronto para entrar em cote gás. Tira o torio, tira o torio, tira o torio, tira o torio. Tira o torio. Tira o torio! Tira o chão! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou mesmo, ou seja, segurando os ombros ou segurando os pulsos. Vamos lá. Vamos lá. Da mesma maneira, foi feito segurando os pulsos, agora segurando os ombros por trás. Vamos lá. 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 O braço e o braço por cima do cotovelo para lançar. Estica a mão na frente, dobra a outra sobre o cotovelo e lança. Ok? Então, gira a torre novamente. Kukyuho. Tentou que as coisas estão todas, os movimentos estão interconectados. E agora, para encerrar, Kukyuho, sem taco, observa que é o mesmo movimento que vocês fizeram em pé, entre os braços. Retendo Kukyuho, não é para empurrar, como ele já ressaltou, mas para deslocar o componente e levantar os braços. Para que haja uma interconexão entre cada elemento, não fique aquela... não haja quebras, né? Haja uma fluidez. Para que haja fluidez do movimento, execute o Kukyuhoho dessa maneira, sem querer empurrar o componente. Kukyuhoho. Kukyuho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ura gira no seu próprio eixo e depois faz o lançamento. Girando no eixo e lança. O movimento corporal é o mesmo do Shomen Uchi. É o mesmo do Shomen Uchi Iri Minag. Então agora entra Kokyu Ho e entra por trás para executar Iri Minag. Segura com as duas mãos e executa Iri Minag. Agora se for o movimento de Ura, executa o Tenkan. O Motei Kokyu Ho e Iri Minag. O Moteet Kokyu Ho e Iri Minag. O Moteet Kokyu Ho e Iri Minag. Música Gakuhami, Koukyuhou Avança pela frente do parceiro, gira e lança Então entrando por Ura Tenkan, Kiryoroshi, corta e desce o braço e lança Movimento, bom, esse é o anterior ainda Agora, entra, avança com o pé atrás, Kiryoroshi, ou seja, corta para baixo e lança Gakuhami, gira, Kiryoroshi e lança Gakuhami, gira para trás e lança Gakuhami, gira para trás o eixo, corta o braço, cortando para baixo, lança e liminar Girou Gakuhami, gira para trás Cur Naj Gakuhami, gira para trás e lança e liminar Agora, Ikkyô, a entrada é a mesma. Desculpa, Shomen agora. Entra, olha para trás para eu fazer o giro de Ura. A entrada sempre é em Gyakuhami, tá? Entrada é em Gyakuhami, Omote. Novamente, Gyakuhami, gira pela frente para fazer o Ura. Gyakuhami, gira pela frente do parceiro, olha para trás e gira o Ura. Tchau. 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 Entrou Pela frente, gira Ura Então agora a Ura Cotegas Entrada de Kukyuho E o giro de Cotegas Finalizando No chão Entrada Tenkan Que de Uros Entrada Eri Mijira Então é a entrada de Ura de Kukyuho Então entra Kukyuho Entra atrás Ura Gira Faz um Kiri Orochi Corta o braço para baixo E aí gira E faz a pegada de Cotegas Então Gakuhami Kukyuho Kiri Orochi E Cotegas Uma sequência desses movimentos Desses elementos Então Kukyuho Kiri Orochi E Cotegas E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aikido e dos mestres de Aikido aqui no Brasil. Eu desejo ter uma próxima oportunidade para treinar em cima do tatame com todos os senhores. E com essas palavras encerro este seminário. Muito obrigado. Aikido e dos mestres